Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. A delegacia de polícia de Dom Feliciano, através de denúncia anônima, apreendeu na manhã desta terça-feira, 6 de fevereiro, cinco máquinas caça-níques em um bar na rua Borges de Medeiros, no centro da cidade. Conforme a polícia civil, o proprietário do estabelecimento removia as máquinas caça-níques para os fundos do estabelecimento, quando a delegada do município estava presente na cidade. O homem que não teve o nome divulgado foi levado à delegacia para registros de ocorrência e responderá por conduta ilícita. A ação foi coordenada pela delegada Caroline Calegari.